Fala galera do canal, tô de volta hoje aí com o Live Tira Dúvidas que rolou agora na última quinta-feira Fala aí pra galera que toda quinta-feira tá rolando lá no Instagram, então vou deixar aqui embaixo o meu Instagram se você quiser participar do próximo Live Tira Dúvidas Esse daqui foi o pico aí que eu tava gravando, que você assistiu o live vai ver aí que eu tava falando de sua missão Essa live também foi animal, galera, porque tinha muita gente com dúvida aí de 360 Foi legal pra tirar as dúvidas de 360 Teve a apresentação também do Boresvaldo, que o Boresvaldo aqui é o novo integrante aqui do Andabela E falar também que na próxima quinta-feira, às 18h do Brasil, 14h do Portugal Vai ter aí a live de novo, né, a terceira live aqui do canal lá no Instagram E o tema principal vai ser medo, então se você quer começar a pegar onda e tem medo Ou se tem medo com alguma coisa do bodyguard, como uma cresce, alguma coisa do tipo Vai ser legal a live, e bom, se você quiser participar vai ser mais massa ainda Então te vejo lá, vou deixar aí vocês aí com a live Tamo junto e espero que esteja todo mundo bem aí na quarentena Fica aí com a live agora Tchau Tchau Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, tô estudando bastante, tô aproveitando pra estudar, já que não tenho muita coisa pra fazer. Boa, irada, irada. Eu também tô estudando bastante também, tô aproveitando pra fazer uns cursos aí online, então tô dando gás nos estudos. Irada. E qual é a tua dúvida, cara? Eu tô tentando mandar o 360, eu dou 180, só que eu não consigo completar ele. Aham. E o que que tu vai fazer, o que que acontece? Tu sabe explicar um pouquinho melhor? Tu dá o invertido ou normal, sabe dizer? Não, normal. O invertido eu não tô conseguindo ainda. Tá bom. Que eu tô iniciando, sabe, porque o meu irmão já surfava, só que eu tô com a prancha dele antiga, que é uma Gênesis. Aham, irado. Eu até tô pensando em comprar no final do ano a Pride Iniciante, alguma coisinha. Irado, irado. Pra melhorar, porque ela já é bem velhinha, desgastada. Aham, aham. Só, daí quando eu vou dar o 360, eu vejo que a prancha perde velocidade, sabe? Aham. E eu tento pegar, dar o 360 bem no início, tipo, não no início tanto assim, mas numa parte da onda que tenha muita velocidade, pra minha prancha não parar. Aham. Só que, como eu expliquei, ela para, não consigo entender o que que eu posso fazer. Tá, e deixa eu te fazer outra pergunta. Se tiver alguma dica, hein? Quando tu dá o 180 e tu fica pra trás da onda, ou tu fica, tu cai da onda? O que acontece? Não, eu fico pra trás da onda. Bom, pode estar acontecendo uma coisa, que é comum. Na hora que a gente vai dar o 360, eu trouxe aqui o Borisvaldo, cara. Tu gostou do nome dele? Nossa, muito bom. Bom, bonequinho, eu vou tentar aqui te explicar, tá? Quando a gente vai fazer o 360, até no último live, a galera falou aí, teve o mesmo problema, né? Quando a gente vai fazer o 360, um erro comum que a galera faz, tá aqui o Borisvaldo, né? Ele não se mexe muito, não. Ele tem, é cheio de deficiência aqui, tá bom? Eu não entendo. Mas, bom, a galera vai dar o 360, na hora que vai dar o 360, faz simplesmente, quer rodar, quer fazer isso aqui, ó. Entendeu? Em vez de ir pra frente, pra frente da prancha, rodar e voltar pra trás da prancha no final da manobra. Ou seja, quando você vai dar a manobra 360, você vai pra frente da onda, quando você tá no 180, você tem que voltar pra trás da onda, você tem que puxar a manobra pra areia da praia. Então, um erro comum que a galera faz, imagina o que é a onda, é manda o 360 e faz isso aqui, ó. Fica pra trás da onda. Em vez de fazer aqui e girar a prancha pra baixo, no caso, pra sentido areia da praia. Então, o que pode estar acontecendo contigo? Se tu tá saindo da onda, ficando pra trás, o que pode acontecer é que tu tá só fazendo isso daqui, ó. Indo nesse sentido aqui e deixando a onda passar. E se tu tiver caindo no 360, no normal, né? O que pode estar acontecendo é que tu tá enfiando só a cabeça, não tá indo pra frente. Tu tá só virando pro lado. E existe esse movimento. Tanto na hora que você vai puxar no 180, e depois quando você estiver no 180, no final do 180, você volta pra trás da prancha. O meu irmão, ele é mais experiente, né? Ele falou pra mim que eu não adianto só virar a cabeça, eu tenho que dar uma virada no tronco pra mim ganhar mais força. Então, assim, tu tá me contando o que que tá acontecendo. Se eu olhasse o 360, ficava muito mais fácil eu entender. Então, se ele tá falando que tu não tá levantando o tronco, porque o movimento do 360, até tem um vídeo lá no Onda Bela, tem o 360 normal. Você faz, na hora que você vai fazer a manobra, você levanta o tronco e joga a cabeça pra cá. Então, na hora que você vai começar o 360 normal, você faz isso daqui. Então, se tu tá fazendo só isso aqui, ó, que é um erro comum, você pode estar ficando pra trás da onda. Ou então, outra coisa que pode estar ficando é se tu tá tentando tanto cravar pra cá que tá imbicando, no caso, que tá caindo da onda. Entendi. Mas tanto, obrigado. Sabe o que que tu pode fazer, cara? Uma parada muito legal pra fazer? Agora que a gente tá de quarentena, tu pode pegar tua prancha de bodyboard e colocar ela no chão. E tu ficar fazendo um movimento, subindo. Porque esse movimento de subir com o tronco, isso cansa. Tu vai fazer, tipo, uns quatro no chão. Não, nem me fala, no verão eu tava tentando com o meu irmão, ele bem assim, vamos, vamos, cara. Eu, calma, mano, calma, calma, que eu tô cansado. Pois é, tu pode estar tentando, treinando agora em casa, eu tô treinando em casa direto, galera. Tu pode estar treinando em casa e quando tu voltar aí depois da quarentena, tu vai tá, tipo, dando 720. Não vai ser na entrada 60. Então tá. Viu? Ó. Aham. Tirei tua dúvida aí, te deu a ajuda. Pode tirar um print? Pode. Tirei tirar um print aí. Aham, hoje. Tirei. Vou tirar o... É, me ajeitar aqui. Foi? Boa. Aí, foi. Foi? Boa, boa. Cara, ó. Então tá, obrigado, velho. Saúde aí na quarentena, tá? Se cuida. Viu? E bons estudos. Valeu, obrigado. E bom treino também. Vai treinar no chão. Beijão, cara. Pode deixar. Tchau, bicho. Tchau. Irado. Alta dúvida zona. Deixa eu ver aqui como é que eu consigo fechar aqui. Galera, eu tô fazendo mó gambiarra aqui pra deixar minhas mãos livres aqui. Mas bom, ó, se vocês quiserem pedir aí, quiserem entrar aqui pra falar comigo, tirar dúvida de board board, entra aqui. Eu tô tentando aqui ser cautelosa pra apertar aqui no botão. Deixa eu ver se tá pronto. Deixa eu ver aqui. Opa. Ele mudou aqui pro lado. Galera, galera, na live passada teve um problema no YouTube que o YouTube não conseguia mais fazer compartilhamento. Então agora foi. Tem aqui, eu vou chamar aqui o Vitor aqui que pediu pra ver se o Vitor atende. Acho que a galera tem o costume de ficar com vergonha. Aí me manda a solicitação e depois fica com vergonha de atender. Mas eu acho que o Vitor conectou aí, hein? Vamos ver. Olá, tá as boas, Isabel. Olá, tudo bem? O mais velho. Sem dúvidas, só pra mandar um beijinho. Poxa, massa. E como é que tá a quarentena? É pra tu a trabalhar. Cheguei agora à casa. Pronto, eu tô a trabalhar. Mas preciso de água. Tô com saudades de água. Também, também. Eu tô morrendo de saudades de água salgada. Qual é teu nome? Exato. Vitor. Vitor, prazerzão, Vitor. Tu tá falando de Lisboa? Tô aqui de Lisboa. Que legal. Então a gente tá partindo. Eu sou o mais velho dentro d'água. Não me estás a conhecer. Pois não? Não. Sem óculos. Ah, já tá ficando uma dúvida. Sabe quem? Sim, sim. Já? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Poxa, eu fico feliz aí que tá tudo bem contigo. Também. Vá, um beijinho grande. Eu passo as dúvidas para os próximos. Tudo bom pra ti. E obrigado por mandar um beijinho, viu? Por entrar aqui e participar. Beijão. Tchau. Oi, Rado. O Vitor entrou aqui online, teve também. Ó, galera. Vou ver se eu entro aqui com alguém aí das dúvidas. Vocês estão vendo aqui que tá ficando já esse mesmo lado. É que eu fiz uma gambiarra zona aqui pra conectar. E pronto. Então dá uma gambiarra aqui doida pra conectar aqui no... Pra eu ficar com as mãos livres também, né? Que eu não tenho um tripé de câmera. Inclusive, eu tô usando ele. Mas eu não tenho um tripé... Um tripé pra... Pra ficar o telefone, né? Vamos lá aqui. O Léo aqui tá pedindo... Vou pedir aqui o Léo pra entrar. Que ele tinha mandado aqui a solicitação. E bom, ó. Se você tá assistindo aí, você quer entrar aqui no live pra tirar dúvida. Oi! É o Léo? É, sim. E aí, Léo. Tudo bem, cara? E aí? Tranquilo. Tá falando de onde? Salvador, Bahia. Terra do Uri. Irado. O Uri Baladão, meu brotherzão. Irado. Galera de Salvador é sempre muita gente boa, cara. O que a gente tá falando contigo. Irado. Qual é a dúvida? Minha dúvida é... Quando eu vou tentar o 360, eu tô com a dúvida na mão que fica no bico da prancha, se o braço tem que esticar ou tem que continuar dobrado quando você joga o corpo pra frente? Se ele estica o braço ou se ele continua dobrado? Boa. Boa pergunta. Bom, uma coisa que eu vou te falar aqui que vai parecer um pouco estranha é que existem vários estilos de 360 e existem vários tipos de 360. Existe o 360 Off The Leap, que é o 360 que você dá assim em cima do leap, assim você roda assim em cima do leap. Tem o 360 pra dentro do tubo, que é uma técnica completamente diferente do 360 normal, né? Tu tá falando do 360 normal, não é isso? Ou é invertido? É, normal. Normal, tá. Normal. Pronto. No 360 normal, dá pra fazer ele com a mão, não tirar o cotovelo da prancha. Dá pra fazer. Inclusive, eu, às vezes eu faço. Só que não é muito legal, cara. É um erro que eu tento sempre corrigir. Por quê? Porque quando você deixa a mão aqui na prancha, deixa eu pegar aqui o Borisvaldo. Tu gostou do Borisvaldo, cara? É, legal, legal. Gostei do nome. Obrigado. O Borisvaldo, legal, né? Eu tô apaixonada por ele. Mas bom, quando você deixa a mão aqui, né? No caso, deixa o cotovelo e a mão aqui no nose da prancha, no bico da prancha, você fica com menos mobilidade. Se tu deitar no teu bodyboard, nem na tua casa mesmo, e tu for querer rodar sem tirar a mão aqui da prancha, tu vai ver que tu vai ter menos mobilidade. Então, quando tu levanta aqui, tu vai ter muito mais mobilidade, né? Tu vai ficar muito mais U, o teu corpo, ali a coluna e tudo. É um desgaste físico maior, porque tu vai precisar trabalhar mais esses músculos aqui das costas, né? Então, existem vários exercícios que tu pode fazer. Tá treinando em casa. Eu tô achando, cara, que quando eu sair daqui eu vou estar mais sinistro do que quando eu entrei na quarentena. Porque eu tô treinando direto. É. Exatamente. Então, tem muito exercício que dá pra fazer em casa, assim, que dá pra melhorar muito o bodyboard quando você for surfar. Então, o que que eu te indico? Se tu quer melhorar mesmo, eu não sei se tu faz, você senta com a mão, tu tira o cotovelo ou não? Eu tô tendo mais facilidade com o invertido do que o normal, porque o normal eu tenho que rasgar um pouco pra mandar. Aí eu já perco o embalo, entendeu? Já no invertido, não. Quando eu rasgo, eu já vou mandando. Eu acho que eu tenho mais facilidade pra mandar o invertido. Boa. Porque por conta do impulso, na hora que eu vou rasgar pra mandar o normal, eu perco o impulso. E acabo mandando só você te levantando. Pode crer. Mas, assim, tu levantar vai te ajudar com o impulso. Tu tirar o cotovelo vai te ajudar com o impulso. Porque tu estando aqui, esse impulso aqui é bem menor do que tu levantando, entendeu? Ah, mas... Então, tu estando aqui, é muito mais difícil do que tu levantar. Por isso que eu tava te falando, o meu... Quando eu reparo, assim, eu vou fazer o meu, vou fazer o 360, eu vou tirar o cotovelo da prancha. Ele sai muito mais virado do que quando eu tô só fazendo aqui. Exatamente. Duas vezes eu consegui por causa desse detalhe. Eu não reparei da primeira, mas na segunda vez eu reparei que eu tirei o cotovelo da prancha, estiquei o braço e mandei. Consegui completar o normal. Só que eu vejo alguns vídeos que tem algumas pessoas que conseguem mandar mesmo com o cotovelo na prancha, conseguem mandar. Não sei se é por conta da velocidade, alguma coisa, entendeu? Aí eu tava com essa dúvida. Não, dá pra mandar, sim. Dá pra mandar, mas ele é muito mais funcional e ele vai te ajudar muito mais em outras manobras, porque o 360 é uma manobra de base. Então, assim, tu vai 360, normal, invertido, rola, e depois tu vai pular pros ARS, os invertes, os backflips, os invertido aéreo. Então, assim, quando você tem uma base sólida, é muito mais fácil evoluir. Tipo, se tu faz uma base boa, cara, depois lá na frente tudo fica muito fácil, entendeu? Então, assim, por isso que hoje eu adoro treinar a base. Eu acho que pra mim é a parada mais virada que tem. Eu adoro treinar cutback, treino 60, então, porque isso quando você vai fazer um, pega uma rampa na zona sinistra e vai fazer um manobrão, isso fica tipo mamão com açúcar. Então, assim, tu treinando esse lance de levantar o cotovelo, isso vai ser, vai te ajudar muito mais no futuro do que tu ficar treinando 360 aqui, que tu vai, bem provável que tu acerte, mas vai ser mais fácil tu errar, entendeu? Então, porque, justamente por esse lance do impulso também, porque quando tu levanta aqui, tu puxa, faz isso daqui, tu tem muito mais impulso do que só fazer isso aqui, entendeu? Entendi. Fechou? Fechou. Treino em casa, cara, dá pra fazer outros treininhos em casa, principalmente essa parte da parte que você está fazendo. Com certeza. Vou ver se eu faço uma gambiarra aqui, botar a prancha em cima de alguma coisa pra ir treinando. No chão mesmo. E minha prancha, assim, minha prancha é um pouco velhinha, sabe? Aí eu creio que eu tenho uma certa dificuldade por ela ser um pouco velha e assim, às vezes ela filtra muita água dentro dela, entra água na prancha um pouco, aí ela fica um pouco pesada. Eu creio que boa parte da minha evolução no bodyboard, até porque eu sou iniciante, eu tenho um ano e meio de bodyboard ainda. Mas já estava pensando que você tenha tirado. Aí boa parte da minha evolução eu creio que é por conta da prancha, mas aí em breve pra frente eu pretendo comprar outra prancha pra ver se realmente é isso, entendeu? Irado. Mas por enquanto eu vou caindo com essa mesmo. E deixa eu te falar uma coisa, se tu vai comprar uma prancha aí pra Bahia, Bahia é quente, é bom sempre priorizar uns blocos, por exemplo, tu deve estar suando com a prancha de iniciação que está entre a sua antiga. Então, comprar uma prancha de polipropileno, PP, tu vai ter uma durabilidade muito maior, principalmente pra água aí da Bahia, que é quente pra caramba. Então, eu, por exemplo, eu sou de Fortaleza, Fortaleza eu só uso PP lá. Agora, se eu quiser uma prancha assim pra alguma coisa especial, que eu vou pegar a prancha assim rápido, eu vou ter que adaptar rápido com ela pra usar logo, aí uma NRG é legal, mas assim, tu já está no nível que já dá pra ir pro PP, tá? Vou comprar uma prancha, até se tu for olhar na internet e querer comprar uma de segunda mão, deve ter altas pranchinhas legais aí no Mercado Livre e tal. É, eu vou dar uma olhadinha, exatamente. Vai te ajudar pra caramba, cara, se você está falando com uma prancha assim, ela vai estar te dando pouca velocidade. E agora, no período que tu está, a velocidade vai te ajudar nas manobras, tá bom? Valeu, Bela, obrigadão. Ó, beijão, cara, se cuidar da quarentena, hein? Certo, você também. Tirar um print aqui rapidinho. Tá bom, vamos? Vou tirar aqui com o Boris Valdo. Pronto, pronto. Ó, tá o Boris Valdo aqui. A gente voa ele. Irado. Aí, pronto. Foi? Boa, boa. Beijão, cara, se cuida, viu? Valeu, Bela. Obrigadão, você também. Tchau. Tchau. E vai mandando notícia aí como é que está aí a evolução, tá bom? Pronto. Fechou. Eu mando sim. Valeu, Bela. Beijão, beijão. Galera, bom, ó, tá sendo legal aqui essa live, hein, bom, galera, eu tenho dúvidas legais. Ó o Boris Valdo aqui, pra quem não entrou aqui agora e não viu o Boris Valdo ainda. Bom, vou ver aqui se tem outra galera. Vou fazer mais um ou duas chamadas, né? Também, pra não esticar muito a live, pra vocês ficarem na pilha pra semana que vem. Vamos ver aqui se tem uma galera pedindo aqui pra fazer aqui chamada, pra explicar aqui as coisas do bodyboard. Tô amarrada onde a gente tá fazendo aqui a live, galera. Eu gostei pra caramba da última vez e fiquei na pilha aí que a gente tá fazendo agora toda... Ó o Paulinho, o Paulinho entrou aí, que é meu treinador. Ó, olá, tudo bom? Tudo bem? Qual é teu nome? Desculpa. Feliz de falar com você, viu? Obrigada, também com você. Tudo bem, eu falo de Aracaju, meu nome é Laine, também sou Aracaju Sergipe, ali coladinho com... Eu sei. Falou agora. Também sou iniciante, tenho um ano de bodyboard, acompanho todos os seus vídeos. Sou super fã. Minha dúvida, você já tirou pra Léo e pra Ítalo. Era exatamente o 360. Poxa, todo mundo tem que estar com dúvida. Desse exercício a gente fazendo em casa. Tá bom, acho que eu vou fazer um vídeo, então, lá pra Onda Bela, cara, do 360, um treino de 360, que dá pra fazer. Na verdade, existem muitos até e existem vários complementos, mas eu vou fazer um treininho aí pra botar pra galera fazer em casa, que acho que o momento merece, né? Até que tá todo mundo surfando em casa. Exatamente. E como é que tá a quarentena aí? Obrigada, Fiuvela. Um prazer falar com você. Um prazer também. Um prazer também, viu? Beijão. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Bom, galera, engraçado, tem muita gente com uma dúvida no 360. Isso é uma coisa legal aí, uma formação bacana aí, até pra fazer os vídeos lá do canal, galera, também, porque os tutoriais que eu vou fazendo lá também é pra ajudar vocês também aí a evoluírem, porque é um esporte massa, mas é um esporte que é difícil, né? Você que tá surfando aí agora, começando a surfar, parece, é mais fácil do que parece. então quando você vai praticar aí é até um pouco mais difícil, né? Mas bom, vamos aqui conectar aqui. Eu tava falando que o Paulinho tá aí online. O Paulinho é meu treinador, galera, que em Portugal é uma máquina sinistra. E ele tá aqui online, ele me deu altas dicas da live. Opa, voltei de novo? Cara, tu tá de novo aqui, cara? Não sei também. Oi, desculpa, eu vou desconectar pra conectar com outra pessoa, viu? Não, tranquilo, valeu. Tu tá de rataria, né? Tava aí conectando de novo, né? Não, pior que não, é que eu tô saindo entrando da live, porque eu tirei um print, é que eu tirei um print e mandei pro meu irmão. Aí ele falou, nossa, mano, tu conversou com ela. Manda um beijão pra ele, então, viu? Pode deixar, valeu, tchau, valeu, beijão. Conectei aqui de novo, mas ó, vamos ver aqui, tem a galera aqui pedindo pra conectar. Galera, vocês estão mandando aqui perguntas, eu não tô conseguindo aqui, não vou conseguir ver é o melhor vocês mandarem aqui, deixa eu ver aqui, tem alguém pedindo aqui, o melhor vocês mandarem aqui pra... Olha aqui, pedindo aqui pra adicionar, vamos ver aqui se alguém tá entrando aqui na live. Olá! Olá! Olá, tudo bem? Sim. Fala de onde? Qual é teu nome? Fala de onde? Cabo Verde. Cabo Verde? Caraca, que irado! Ó, na live passada eu falei com a galera de Cabo Verde, eu sou doida pra ir pra Cabo Verde, Ilha do Sal. Tudo bem? Qual é teu nome? Eu sou do Salvo, sim. Qual é teu nome? Desculpa. Marcelo. Marcelo, e qual é tua ilha que tu mora em Cabo Verde? São Vicente. São Vicente, irado, cara. Eu sou doida pra ir, pra ir, eu sei que tem altas ondas, hein? Tem altas ondas mesmo. Aqui tem um pico que se chama Casa de Paz, tem umas ondas de 4 metros. Irado, cara, irado. Te assurpa há quanto tempo? Um ano. Um ano? Boa, boa. E qual é tua dúvida? É quando eu dou o 360, eu venho com muita velocidade, eu dou o 360 e eu e a prancha um vai pro lado ou vai pro outro. Tá acontecendo isso? Tá. Então, assim, pode estar acontecendo muitas coisas. Uma das coisas que pode estar acontecendo, tu usa pé de pato pra supar? Sim. Usa, né? Então, o que pode estar acontecendo é que quando a gente vai fazer o 360, que tu tá aparecendo com muita velocidade, uma ferramenta super importante de controle é o pé de pato. Então, o pé de pato, ele vai te ajudar a dar uma freada, né? Porque tu vai dar uma curva. O 360, você vai dar uma curva ou o 360 normal, que você vai girar ali com a normalidade da onda, ou o 360 invertido, que você vai inverter o movimento. Mas os dois movimentos, você vai ter que dar uma freada. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que você faz pra frear é o pé de pato. Às vezes, tem galera que usa muito o pé de pato, dá pra ver, mas quando você vai ganhando técnica, é um toquezinho que quando você olha na imagem, não dá nem pra ver direito, sabe? Mas existe um toque do pé de pato. Então, o que pode estar acontecendo, eu não vi o 360, né? Tu tá me falando aqui, eu tô tentando te ajudar. Mas o que pode estar acontecendo é que tá faltando tu no comecinho da manobra, quando vai começar a fazer o... Gente, só uma pergunta aqui. Tu gostou do Boris Waldo, cara? Sim. Gostou? Legal, né? Mas, bom, eu vou pegar aqui a precha do Boris Waldo. Então, só quando você vai começar a fazer esse movimento aqui, você precisa travar esse reio, né? Que aqui é essa borda, ela vai travar pra você começar a rodar. Então, isso aqui tem que travar. E o que vai te ajudar nesse primeiro movimento é o pé de pato. Então, se tu não tá usando o pé de pato, talvez tu vai sentir que não vai ter... Que, tipo, a prancha tá indo pra um lado, tá indo pra eu estar com muita velocidade, não tá conseguindo controlar. Pode ser aí um dos motivos aí que tu não tá travando um pouquinho o pé de pato e tá travando também um pouquinho o reio da prancha, né? Tá fazendo essa parte aqui entrar pra dar uma travada, tá bom? Sim. Ok. Consegui te ajudar aí? Deu pra... Então, tá rolando quarentena em Cabo Verde? Sim, já faz três semanas. Poxa, eu também, daqui também, tá? A gente tá assim, tá um pouquinho mais de três semanas. umas cinco semanas, eu acho que tá. Eu moro em Portugal e já tô aqui umas cinco semaninhas aqui de quarentena. Mas, bom, dá pra tu fazer esses treininhos de três e sessenta em casa, tá? Pega o bodyboard, eu todo dia eu faço, eu surfo, tem uma relva aqui, uma grama, eu boto o bodyboard ali, dou uns três e sessenta ali, quinze pra um lado, quinze pro outro, quinze normais, quinze vertidos e faço um treino legal. Então, esse, quando tu for fazer o três e sessenta, tentar, no chão mesmo, quando tu for treinar, se tu ficar com essa mentalidade aí, do lance da perna, tentar entender o movimento, e isso vai te ajudar muito quando tu for fazer na onda, tá bom? Então, dá pra fazer altos treinos aí em casa, fechou? E eu tenho tido dúvida também no bico de pato, quando tu for uma onda muito grande, de dois metros ou mais, eu não consigo muito bem, porque a onda me puxa do fundo e atrás, eu não sei o que é que pode estar a fazer errado. O que é que está acontecendo? Tu fura e ela te coloca pra trás? É isso? Eu entro debaixo da onda, a onda vai me buscar no fundo e me traz. Caramba! Bom, essa é tua dúvida aí, eu tinha que ver, assim, pra tentar perceber. Mas pode estar acontecendo algumas coisas e eu vou te dar uma dica que pode te ajudar, tá bom? Primeiro, que tu pode estar afundando só a parte da frente e não estar empurrando tanto com o joelho e com o braço. Ei, cara, tu ficou agora com luz. Mas vou te ver. Bom, primeiro, tu pode estar empurrando com só a parte, muito a parte da frente e não estar empurrando com o joelho a parte de trás da prancha, porque a furada, você faz isso e depois essa parte ela tem que empurrar também. Entendeu? Então, assim, o que pode estar acontecendo pelo que tu tá me falando é que tu tá empurrando muita parte da frente e tá esquecendo da parte de trás. Então, a onda tá vindo aqui, ó, e tu só empurra essa parte aqui e a onda vem e te leva. Entendeu? Então, se tu tá empurrando essa parte aqui e essa daqui, tu vai conseguir passar por trás da onda. Entendeu? Então, pode ser que tenha acontecido isso. Agora, eu vou te dar outra dica. Se não é isso e é uma coisa que eu faço, que mal a galera às vezes me pergunta, quando eu vou furar, eu furo com o olho aberto. Por quê? Porque existem, quando a gente fura, se tu for furar com o olho aberto, tem gente que tem medo. Eu tenho um alto amigo que compete, então a galera tem, não, vela, eu furo com o olho fechado, você é doido, eu tenho medo. Mas eu gosto de furar com o olho aberto porque quando você fura e quando eu tô furando aqui e tô debaixo da água, eu fico olhando as bolhas de água porque essas bolhas, se ela te pega, ela fica ali te rodando ali dentro. Então, eu fico, quando eu furo, eu tento passar entre uma bolha e outra pra subir. Entendeu? Então, assim, essa é uma boa dica. É uma dica aí que eu não daria pra as minhas adversárias dos campeonatos. Tô dando pra ti, cara. Viu? Então, quando for furar, tentar ficar aí com... Com... Oh, segue que tá aqui, cara, o Dudu Pedra. Dudu Pedra... E aí, Dudu? Dudu Pedra é um cara sinistrão lá de Taquatiara no Brasil. Tu conhece Taquatiara? Sim, conheço. Pronto. E Taquatiara é onda sinistra do Brasil. E o Dudu é uma máquina, sei lá, tipo um mazão gigante. O Dudu dá altas furadas. Né, Dudu? O Dudu é profissional. Ele tava falando aqui, se tu olhar aqui, ele tava também te dando uma dica aí. Ei, Dudu? Bom, então assim, essa dica do... de tu olhar é importante também pra tu saber onde é que tu vai sair, entendeu? Então, é uma boa dica. Viu? Às vezes, quando a onda é muito grande, eu sinto um pouco de medo. Fico meio em pânico quando vejo a onda vindo lá atrás. Mas faz paz também, eu também fico. O Dudu também fica. O Dudu já me falou aí pra caramba. Eu fico desorientado. Tá nem sendo bem o que eu faço. Irado, irado. Mas assim, cara, é normal. O medo, ele até é muito importante. Porque se é um medo, a gente ia se colocar em situações aí de muito perigo, entendeu? Então, ter medo, ele é bom ter medo. Porque você fica também, o medo também é um pouco de respeito, entendeu? O que você tem com o mar. Então, assim, agora você tem que controlar o medo. O medo, ele não pode te deixar em pânico. Mas ele é bom, ele tá ali, sabe? Só pra... só pra você ficar ali situado. Mas é... Mas o medo, ele é importante, né? Pra tu deixar de ter medo, sabe? Só pra tu... O medo é também uma forma de respeito que você tem aí com o mar, que a gente sempre tem que ter. Porque, na verdade, o mar aí é um ser que a gente consegue aí controlar, né? Por conta da nossa experiência, do nosso estudo também sobre o mar. Mas é um ambiente que a gente sempre tem que ter respeito, tá bom? Sim. Fechou? Respondi aí tuas dúvidas? Sim. Valeu, cara. Quer mandar um beijão pro Dorisvaldo? Dorisvaldo é aqui, ó. Dorisvaldo. O Borisvaldo, já tô chamando ele de Dorisvaldo, desculpa, cara. Borisvaldo. Viu? Ó, beijão, viu, cara? Fica bem aí, tá bom? E vai treinar, treina em casa com o bodyboardzinho, tá bom? Sim. Fechou? Beijo. Tchau. Tchau. Galera, o lance do medo era até uma... Que eu queria fazer aqui esse live, mas, bom, vou fazer pro próximo. O próximo vai ser, até pra quem tá compartilhando aí, quem tá assistindo aí, é saber que o próximo eu vou falar sobre medo, né? Então, tipo assim, o tema do próximo vai ser medo. Então, esses intervalos que eu vou estar aí, aí entre uma chamada ou outra, eu vou estar falando aí sobre o lance de medo. Quem quiser também vir aqui falar sobre medo. Bela, eu tenho medo do mar. Não vou começar a pegar onda porque eu tenho medo do bar. Ah, Bela, eu tenho medo de só um mar um pouquinho maior. Eu tenho medo de fazer uma bodyboard trip. Então, o medo vai ser o próximo tema aí da próxima live. Mas, assim, eu vou agora aqui pra última pessoa pra gente terminar a live aqui de hoje. Vou te chamar. Deixa eu ver se tá indo aqui. Galera, às vezes o YouTube, ele fica... Ele fica... Dá probleminha, sabe? Na última live, ele deu problema e eu não conseguia me conectar. Então, vai ser a última pessoa que eu vou tentar conectar aqui. Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui quem é que vai vir. Vamos lá. Ó, tem um monte de solicitação aí. Eu vou escolher minha aleatória. Aparece minha aleatória assim pra mim, galera. Então, se eu não conectar com você, fica aí no próximo. Eu vou tentar conectar com todo mundo, tá bom? Tirar dúvida. Alô! Aê! Beleza? Beleza! E como é teu nome? Tá falando de onde? Cara, eu sou o Eduardo. Tô falando de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Poxa, irado. Balneário. Altas ondinhas. Lá, digo, é bravo aqui. Irado, irado. E qual é teu... Eduardo, não é? Isso, aham. Massa. E qual é tua dúvida, Eduardo? Cara, bem assim, eu já surfo há um tempo, já. Eu tava parado e fazia uns 10 anos. Já surfo desde 99, eu acho. Pode crer. Mas aí fiquei um tempo parado e fiquei uns quase 10 anos parado e voltei no final do ano passado. E a minha dificuldade... Assim, a manobra que eu mais gosto é o 360L. Eu acho a manobra irada. Irada, irada. Normal ou invertido? Normal. Normal ou irada. E... Eu... A minha dificuldade, assim, é finalizar a manobra, assim. Eu consigo pegar a velocidade, sair da onda, mas sai uma coisa muito estranha, assim, no final da manobra, assim. Mas tu consegue voltar? Consigo voltar às vezes, mas volto às vezes meio estranho, assim. Não, é uma cachorrada, né? Falando na manobra, assim. Cachorrada. Boa. Boa. Cara, se tu puder me falar um pouquinho mais, porque tu tava falando que tá ficando estranho no final, mas eu não tô conseguindo captar. Por exemplo, quando tu vai dar o normal, tu volta em cima da espuma ou tu volta na parede. Quando tu tá voltando, assim, ou tu tá caindo, assim, na verdade, na... Tipo, a finalização, que te dá o final do giro pra caída, assim. Às vezes eu não consigo terminar o giro e acabo... Caindo quase que de costa. Isso. Pronto. Acabam voltando no... No tempo certo da onda, sabe? Aham. Bom, pode ter... Não sei se falta velocidade. Pronto, pode ter vários... Várias coisas que devem estar acontecendo aí com o Tanto 360. Eu não tô vendo. Eu queria ver. Ver é, tipo, batata, né? Eu olho, tipo, pode crer. Tá faltando isso, isso. Dá pra melhorar e tal. Mas eu tô tentando aqui visualizar o Tanto 360. Se tu tá mandando, tu fica muito pra trás quando tu manda ou tu geralmente cai nele? Volta sempre? Não, geralmente volto. Não é que, na verdade, eu voltar, só que eu não tô precisando voltar no tempo certo aonde. Eu acabo voltando um pouco atrasado, parece. Aham. Bom, pode estar acontecendo alguma deficiência que tu pode ter com o Tanto 360 normal do movimento mesmo que aí, tipo, tu pode treinar normal. Porque eu... Eu tiro por mim. Cara, eu treino muito normal porque quando eu pego uma rampinha de normal aéreo fica muito mais fácil fazer o movimento, sabe? Porque tu tem controle do movimento inteiro ali do lance da jogada do braço. Outra coisa que pode estar acontecendo até no cara que eu tava falando aqui antes. O lance do braço, do 360 normal, se tu tira o braço pra rodar, tu vai ter sempre mais mobilidade pra jogar a manobra pra baixo. Então, se tu tá deixando o teu cotovelo na prancha e tá fazendo um movimento aqui, é natural que tu não tenha tanta jogo de corpo pra lá, entendeu? Então, o que pode estar acontecendo? Eu vou pegar... Gostou do Borivaldo, cara? Bom, o que pode estar acontecendo aqui no 360, deixa eu até botar ele aqui pra tentar ilustrar. Ele não tem muita mobilidade não, tá? Então, tu tem que ter paciência aqui com ele. Ele tem pouca mobilidade aqui do corpinho. Mas eu vou tentar só, tipo, pra ilustrar um pouquinho aqui pra gente tentar entender aqui um pouco mais. Imagina que ele tá vindo aqui na onda. Ele tá todo agarrado, tá? Tá todo agarrado aqui errado. Demora pra eu colocar ele direitinho. Mas imagina que tu tá girando aqui e tu cai pra cá, né? O trânsito normal, imagina que aqui é a onda. Deixa eu tentar segurar aqui pra exemplificar. Tu cai e joga pra cá, certo? Isso. Então, o que pode estar... O que tá acontecendo contigo, tu pode estar fazendo isso aqui e, tipo, tu não tá girando, tu não tá rodando, tu não tá fazendo muito movimento. Então, isso, o lance do braço, do teu braço aqui, isso aqui vai te ajudar muito a fazer isso aqui, ó. Tipo, tu levantar, tu fazer tipo um gatilho com esse braço daqui da frente. Isso vai te ajudar. Então, pode ser um dos fatores. Outro fator também pode ser. É a linha do trânsito normal. Se tu faz uma linha muito demasiada, tipo, aberta, imagina até aqui a rampa, né? Em vez de tu fazer isso aqui, ó, pra rodar, tu faz uma linha muito aberta, vem daqui, que é da outra sessenta, tu não vai ter muita mobilidade de rodar também. Entendeu? Então, imagina que tu tá aqui, tá aqui a rampa, né? A rampa tu vai bater aqui e tu vem aqui e faz isso aqui, ó. Vai ser muito mais difícil se tu dar outra sessenta. Agora, se tu vem, cava e entra mais de frente na manobra, vai ser mais fácil tu fazer o giro no ar. Se tu tiver essa rotação pra voltar pra baixo. Então, por isso assim... Talvez entrar mais de frente, cavar mais e bater mais de frente. É porque como o giro é uma manobra muito mais... Tem um nível técnico muito maior, com essa descrição que tu falou, eu vou ter que perguntar muita coisa pra gente chegar num ponto pra saber. Então, assim, pelo que tu falou ali, o lance... É que eu percebo, assim, quando eu pego onda aqui em Balneário, que é um mar um pouco mais gordo, não é tão cavado, é mais difícil pegar a velocidade, né? Quando eu peço de Fana Brava ou aqui no Estaleiro, que daí é um mar... Estaleiro é um mar bem bom pro bodyboard, né? E aí já tem mais facilidade realmente na hora de dar essa subida na onda, né? Por uma fase de ser mais cavado, ser um pouco mais forte. Estaleiro, na verdade, é mais fácil. Então, pronto. Pode ser também o lance da entrada da manobra. Porque como é a onda mais cavada, tu vai obrigatoriamente ter que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer uma cavada mais fechada. Um mile mais cheio, acaba que a gente... Acaba que é natural, assim, a gente tentar ir pra uma cavada mais aberta, sabe? Tipo, é mais confortável. Então, pode ser essa entrada da manobra de tu olhar. E também essa alavanca aqui do... Isso aqui dá muito... Dá um up muito grande no normal, cara. Tanto normal quanto normal, é. Na hora que tu vem... Só faz isso aqui, ó. Puxa pra cá. Ele te dá uma ajudada bastante. Outra coisa agora que eu me lembrei aqui pra falar é a parte do core nesse tipo de manobra. Onde você tem o core enrijecido e tentar acompanhar ali a prancha, né? Tentar fazer com que teu corpo vá ali com a prancha. A parte do core é muito importante. Então, fazer esse treininho de core e tudo até agora em casa vai ajudar pra caramba, assim, nesse tipo de manobra. Exercício de ponte, sabe? Ponte colocando... Mexendo ali também com o cotovelo e fazer aquele exercício... Todo esse tipo de exercício de ponte ali que a gente fica assim com as pernas e o braço. Eu fico fazendo um vídeo ali com o trancho mesmo. Pronto. Então, tipo, isso ajuda bastante, assim, você ter uma estabilidade dessa parte do core que isso aí dá um up gigante aí em vários manobras. Quando eu fico sem treinar, eu percebo que o surf fica cachorro, assim, fica... Fica tipo meio molenga, assim, uhuuu! Então, quando eu faço esse treininho, assim, de core e fico fazendo, o surf fica mais encaixadinho, sabe? Fica mais difícil errar a manobra. Então, aí ficou aí um monte de dica pra ti. Viu? Desde que eu voltei no passado, tava tentando ir direto pra praia quase todo dia de manhã cedinho, mas... Aí mesmo a quarentena aí deu uma... Deu uma murchada. Mas, cara, dá pra fazer um treino em casa. Sabe o que foi que eu comprei? Agora chegou hoje que eu vou ficar treinando aqui em casa agora. Aquelas cordas de ficar fazendo assim, ó, que eu fazia no treino e... Não uma corda tipo de marinheiro que tem. Sim. Eu vou... Agora tu vai ver nos meus stories os próximos. vou botar... Isso aqui ajuda pra você também na parte do... Que a galera faz no crossfit. Muitos do pessoal vê no crossfit e tal. E pronto. Então, dá pra fazer altos treinos em casa, assim. Dá pra se manter no ritmo. Eu também tô... Tô... Me educando bastante aí na parte da alimentação. Eu acho que é um ponto aí que eu sempre... Eu me alimento bem, mas acaba que em termos ali dos nutrientes acaba que às vezes eu me perco um pouquinho, sabe? Então tá sendo massa também a quarentena pra tanto pra eu estudar isso pra também botar em prática, né? É, eu tô mais falando disso. Eu sou fisioterapeuta, né? Ah, é? Irado, cara. Ah, então tu... Mas eu trabalhei no... Nos dois mundiais de bodyboard como fisioterapeuta que teve aqui no Catarine Mello. Irado, irado. Tchau, todo mundo. Terapeuta do evento. Irado. Eu devo ter te perturbado, então. Ei, cara... Eu lembro de ter atendido tanto o Brava quanto o Estadeiro. Irado. Poxa, irado. Pela minha maca lá. Irado, eu fico feliz de estar te ajudando agora um pouquinho aqui também, já que tu me ajudou lá nos campeonatos. Irado, irado. Isso aí. Toma, valeu mesmo. Abraço. Ó, valeu, cara. Espere aí, faz o treino em casa e vai mantendo também informado ali. Depois manda... Comenta os stories, tá? Comenta nas mensagens também pra saber se tá indo tudo bem, tá bom? E quem sabe a gente se vê em Baldeário, viu? Mas é, parece que não tem nada bem, vou fazer um surto. Boa, boa. Quero muito. Beijão, cara. Beijo. Abraço. 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 Abraço.